Conforme combinado, já estamos aqui na sala do Gerson Fernandes, Intendente do Rio Maina, para falar a respeito da situação do bairro Colonial e aproveitar, puxar outros assuntos aqui do Rio Maina. Sobre a mesa do Intendente, os compromissos que ele tem, lá em cima, buracos, lajotas, remendos de asfaltos, entulho, drenagem, patrulhamento, pedido de material e fossa. Bem lá no meio da mesa tem a fossa, é onde se enquadra a situação do bairro Colonial. Gelson, muito obrigado, mais uma vez, por receber a gente aqui, servir um cafezinho para nós aqui na Intendência. Especificamente a respeito da situação do bairro Colonial ao lado do campo, o que você sabe, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, inclusive o Roldão, lá conversando conosco, disse que já falou com o Intendente, você disse que infelizmente não tinha mais o que fazer. Qual a situação ali? Primeiro, um prazer receber a equipe de vocês, né, Beto? De longa data nós te conhecemos e uma grande audiência que tem o teu programa. E uma oportunidade para explicar o problema da Colonial, onde a gente esteve lá, tentamos resolver, fizemos uma reunião com o pessoal do campo, que é anexo àquela rua, e com a comunidade também, que é a Associação de Moradores, com o presidente Alex, e toda a associação nós se reunimos no centro comunitário, discutindo aquele assunto, o qual eu tentei resolver. Foi feito algumas limpezas, o caminhão que faz a limpeza da fossa esteve lá, e antigamente, aquele problema era solucionado paliativamente, e ficava alguns meses sem dar aquele problema de vazamento, que está a céu aberto hoje. Só que como houve várias construções ali no entorno, o que aconteceu? Todo mundo usou aquela fossa que existe ali e não deu conta do recado, porque as pessoas não estão fazendo à parte o dever de casa, que é o seu sumidouro, é o seu tratamento do esgoto. E o que acontece? A Vigilância Sanitária esteve lá, porque é um caso de saúde pública, de crime ambiental, e eu fui impedido quase que, impedido não, fui orientado a não executar o serviço ali, porque é um problema dos moradores, que os moradores têm que executar a execução da sua fossa. E aí, o que acontece? A Vigilância Sanitária notificou todos os moradores e o entorno e deu um prazo para que eles façam a sua parte. A gente conversou com o Gelson, ele disse que ia tentar solucionar o problema do jeitinho dele aqui, para dar uma força para a comunidade ali. Só que se ele fizesse isso, ele foi orientado de que seria um crime ambiental, a solução dele, na verdade, ele ia dar uma solução e criar um outro problema, mais grave, mais sério ainda. Entendeu? Então, o que a comunidade precisa entender, e a gente aqui já entendeu, é que hoje, a vida hoje é diferente. Antigamente, tinha a patente, a privada no fundo do quintal. Hoje, a situação é outra, né, Gelson? Mudou, existe uma lei. O próprio Ministério Público está em cima e a Vigilância nos notificou que não fizesse esse trabalho, porque você está incentivando ao crime ambiental. Então, o que eu ia fazer? Eu até tinha colocado os drenos e a intenção de fazer outra drenagem, ligando do lado do campo em outra fossa que existe lá. Só que as pessoas iam continuar despejando o seu esgoto na pluvial, no canal pluvial. Então, isso não é responsabilidade da Prefeitura. E aí, eu fui orientado, de novo, a não fazer esse tipo de atitude. A solução ali é cada um marcar com a sua responsabilidade e fazer um sumidouro. Situação existe da mesma espécie em outros lugares aqui do Rio de Janeiro? Existe. Existem outras situações onde a gente não pode entrar, não pode resolver, porque é uma questão particular. Cada um tem que se tratar o seu esgoto. Nós temos dois problemas. É a questão do esgoto, onde nós não podemos atuar e nem entrar em terreno particular, fazer limpezas de fossa, coisa parecida, a não ser que seja problema de drenagem na parte pluvial. Aí a gente resolve. E também a questão de entulhos. Hoje, a questão de entulhos é uma situação que, quando eu era presidente da Fancri, eu costumava fazer uns mutirões e recolher os lixos que existiam nas vias públicas, em rios, mas sempre fazia um trabalho de conscientização ambiental. E a Intendência hoje não consegue, porque a pessoa que faz uma obra dentro de casa ou uma limpeza, ela tem que contratar um cascão e dar o destino do seu próprio lixo. E as pessoas acham que a Prefeitura é obrigada a recolher o seu lixo. E nós temos outras prioridades. Então, a gente até tem feito para pessoas carentes, às vezes um vendaval, uma questão de força maior, ir lá e fazer esse recolhimento. mas a gente não consegue. Muito obrigado. Obrigado, Gelson. A situação está explicada. Então, a comunidade precisa entender. A gente foi até lá, mostrou a situação, vimos a Intendência e mostramos a solução. A solução passa, realmente, que cada pessoa seja responsável. Você tem uma casa. Assim como você instala a energia na sua casa, instala a água na sua casa, você também tem que instalar o esgoto de maneira correta. É isso aí. Senão vira um problema ambiental, um problema de saúde pública, e hoje é lei. A vigilância notificou, você tem um prazo, se você não cumprir, você vai ser multado e até pode sofrer uma ação criminal. Então...